Mas eu comecei cedo na minha vida sexual, eu fui seduzido por duas irmãs, duas irmãs já com seus 16, 17 anos. Por que, meu adeus? Tá bom aqui pra você, Otávio? Tá, tá. A voz tá boa aí? Então, eu fui seduzido por duas irmãs lá de Santos, já com 16. Você lembra até hoje? Eu lembro até o nome delas, só não vou falar aqui, cara. Sim, né? Porque vai dar a cadência. Conclusão, aí da molecada, que elas gostavam de dar pros moleques do bairro, elas descobriram que da molecadinha de 7, 6, 8 anos, eu era o cara que tinha um peru maior. Aí eu virei amante das duas irmãs. Como assim? Todo dia, se não eram as duas, ou era uma, ou era outra. Um dia era uma, um dia era outra. Ou então, no mesmo dia, eram as duas irmãs. Aí eu viciei, nunca mais parei. Socorro, que medo, 6 anos, é uma criança. Comecei com 6 anos, fui seduzido por duas irmãs. Assim que começou a minha vida.